O projeto de indicação de autoria do deputado Hilton Aguiar foi aprovado pela Alepa e encaminhado para sanção do governador Helder Barbalho. O deputado acredita que nos próximos dias o projeto estará em funcionamento, porque dependia apenas de um parecer do DETRAN do estado do Pará para ser sancionado pelo governo. Em entrevista, Hilton falou da importância do projeto CNH Social para atender famílias de baixa renda no estado do Pará. É um projeto importante, muito interessante para aquelas pessoas que realmente não têm condição, se brincar muito custoso, quase 3 mil reais para tirar uma carteira de habilitação. Como a pessoa humilde que está desempregada, ela pode tirar a sua carteira? É impossível e muitas das vezes perde um emprego por falta de... perde uma oportunidade por falta da carteira. Às vezes o supermercado precisa, às vezes um outro setor comercial precisa e infelizmente a pessoa fica desempregada porque não tem realmente a carteira de habilitação. Claro que essas carteiras não é para todo mundo, então vai quebrar o estado. Essa carteira é justamente para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma habilitação, uma carteira de habilitação, porque tem autoescola, tem tudo. E tudo isso o governo vai realmente, dentro desse projeto, entregar a carteira para as pessoas. É natural que a pessoa tem que estar cadastrada na Bolsa Família, tem que ser para a pessoa realmente carente, para que realmente ele possa receber, tem algumas situações que é a necessidade de exigência da pessoa para poder tirar essa carteira. Então, a gente espera que seja um projeto benéfico para a sociedade, que ele possa realmente ajudar muitas famílias, porque o nosso interesse é gerar mais emprego, é gerar mais renda, é gerar mais qualidade de vida, é dar oportunidade para aqueles que precisam e necessitam dessa habilitação. Por isso, eu me sinto muito honrado, muito feliz de o governo do estado, o governador Helder Barbalho, aceitar a nossa reivindicação. Já passou por todas as comissões, agora passou por uma perícia do próprio Detran, já deu para ser favorável e agora vai para ser sancionado junto ao governo do estado e vamos estar juntos lá, fazendo essa entrega, esse presente para as pessoas que realmente precisam.